Olá, meu nome é Gustavo Henrique Médici e esta é a apresentação para o trabalho de conclusão de curso. Meu trabalho é sobre uma análise sobre a substituição de octano e etanol por hidrogênio em motores a combustão interna. Então os motores a combustão surgiram no século XVII e inicialmente eram motores a combustão externa. A queima do combustível era realizada externa ao motor em uma caldeira onde era aquecido água e este vapor era utilizado para fazer o trabalho. No século XIX, Nicolas Auguste Otto criou um motor a combustão interna. Neste motor era inserido uma mistura de ar e combustível dentro da câmara de combustão. Abaixo nós temos um esquema que mostra os quatro tempos de um motor Otto de quatro tempos. Inicialmente nós temos a inserção da mistura de ar e combustível na câmara e essa mistura é comprimida no segundo estágio até uma temperatura e pressão específicos. No terceiro estágio haveria a ignição de uma centelha onde ia haver uma combustão e esse motor geraria trabalho. No quarto estágio seria a expulsão de gases formados nessa queima voltando para o primeiro estágio. O problema global é que no século XX começou-se a ter a necessidade da preocupação com questões das emissões causadas pelos motores de combustão interna. Durante a queima são gerados gases que são danosos à saúde. Os poluentes causados pela queima desses combustíveis podem ser separados em dois grupos. Os primários são substâncias geradas diretamente da queima. Os secundários são formados através dos primários que entram em reação com outras substâncias que existem na atmosfera. A minha proposta é a inserção do hidrogênio como um combustível auxiliar, diminuindo a necessidade da utilização de etanol e octano e assim reduzindo na fonte os poluentes emitidos pela reação da queima. Para o procedimento experimental dessa proposta foi dividida em três partes. A reação estequiométrica, balanço de energia e revisão bibliográfica. Então a reação estequiométrica é a reação causada pela queima perfeita do combustível. Essa relação estequiométrica foi definida para ser perfeita sobre ter dados mais concisos e poder assim comparar um dado com o outro. Balanço de energia, que é um balanço de energia para sistemas de queima, de combustível. E a revisão bibliográfica para analisar o processo do hidrogênio, desde a concepção até a sua utilização mais para frente. Então a relação estequiométrica do etanol. Então ali na primeira linha pode-se ver a reação do etanol como ele é comprado hoje. Então assim foi separado em duas hipóteses. A primeira é a inserção de hidrogênio mais oxigênio na câmara, simulando uma célula eletrolítica. Na segunda foi feita a adição somente do hidrogênio. Pode-se perceber que foi reduzido de 10% em 10% a concentração do combustível e inserido na mesma proporção a quantidade do hidrogênio mais oxigênio e na segunda parte só do hidrogênio. E assim pode-se ter os seguintes resultados com a variação das emissões. Então pode-se perceber que as emissões diminuíram com o aumento do hidrogênio e não se houve diferenciação entre as duas propostas, a não ser no caso da emissão do nitrogênio. Por quê? Porque quando se insere diretamente oxigênio, que é a proposta número 2, você não tem a inserção de nitrogênio no início da queima. Consequentemente a concentração de nitrogênio na saída vai ser menor. De maneira similar foi realizado para o octano. Porém, o octano que a gente usa no mercado, ele tem uma concentração de 73%. Outros 27% são de etanol. Então a fim de manter-se a legislação, não se alterou a concentração de etanol. E só se reduziu a concentração do próprio octano. E assim se obtém os seguintes gráficos. Dá para perceber que a variação da emissão diminui nos dois casos. E também, como ocorreu no caso para o etanol, há uma variação na emissão do nitrogênio, justamente pelo mesmo caso citado anteriormente. Alcançando-se as relações, os balanços estequiométricos, pode-se fazer um balanço de energia para essas reações, para calcular o quanto de energia é gerado na queima desses combustíveis. E para isso foi necessário fazer algumas considerações. Então, a vazão mástica do combustível, ela é constante e é igual a 0,001 kg por segundo. O ar e o combustível vão entrar na câmara de combustão na temperatura ambiente. E os produtos vão sair a uma temperatura de 2300 graus Celsius. Todo calor se transforma em trabalho. Assim, pode-se anular o termo de calor da reação. Os resultados. Percebe-se que tem um aumento na potência e, como não se tem o nitrogênio na segunda hipótese, então, se obtém um resultado melhor para a primeira hipótese. Por quê? Porque o nitrogênio, quando se está presente na queima, ele rouba a energia do processo. Vale ressaltar também que o 0% nestes gráficos são a reação padrão. Então, aqui só está sendo demonstrado que se obtém ganho ao queimar-se essa mistura. Revisão bibliográfica. Diversos problemas estão dentro da produção, armazenagem, distribuição e utilização do hidrogênio. A produção, muitas vezes, não é ecológica. Então, muitas vezes, aumentar a produção de hidrogênio pode impactar num impacto ambiental, da mesma forma que um outro combustível. E isso não é muito viável para um projeto de sustentabilidade. A armazenagem e a distribuição também têm vários problemas. Como armazenar o hidrogênio, ele tem a capacidade de explodir facilmente. Então, a armazenagem e o transporte desse hidrogênio é extremamente perigoso. O hidrogênio também tem a capacidade de acabar se infiltrando e contaminando estruturas. Ele acaba tornando elas mais frágeis, maior facilidade de propagação de trincas, o que compromete o armazenamento dele. E, na utilização, ele não é um processo simples. Devem ser realizados vários processos de modificação no carro para se utilizar o hidrogênio. E acabam se ocorrendo diversos problemas, como, por exemplo, o backfire, a pré-ignição e a auto-ignição, que são problemas que acabam sobrecarregando o motor. Conclusões. Então, o hidrogênio, ele é um gás que é altamente promissor para a sua utilização. Porém, ainda não temos tecnologia para conseguir empregar ele nos carros. Ele pode acabar gerando vários problemas mecânicos, diminuindo a vida útil dos motores. Quanto à célula eletrolítica, melhor seria a utilização dela para ter-se um aumento de potência pontual no motor. Ou seja, por exemplo, para se fazer uma ultrapassagem. Então, você aumentaria a potência durante aquele percurso. Mas também acabaria tendo-se o problema de sobrecarregar o motor. O transporte e a armazenagem desse gás é altamente perigosa. Então, da forma como ele pode ser distribuído hoje, ele acaba se tornando inviável. E se tem várias perdas no processo que faz com que, mesmo que ele tenha, durante a queima, um melhor rendimento, o processo global, ele teria um rendimento menor do que os combustíveis atuais. Como sugestão para uma proposta futura de pesquisa, seria a pesquisa desses fenômenos citados de queima, como a pré-ignição, o backfire, em um caso real de inserção de hidrogênio, para se ver, na prática, como ocorreriam estes fenômenos e como poderiam se contornar essa situação, melhorando, assim, uma possível utilização. Obrigado.